Isso aqui é só pra quem pode, firmeza? É, segura o gatão do mar! Marcomédia! É, puta criança roscada! Chupa que é de uva! Caralha em casa! Que drama é? Motorzinho de dentista! Tô louco mano! Tô louco! Caralha! Comédia! Beleira, vai, vai, vai! Caralha em casa! 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 Caralha em casa!